Esse vídeo está sendo feito em parceria com a Barão Geek House. Lá você encontra suas cartas de Magic, Pokémon, Flash and Blood e todos os acessórios que você precisa. Você pode parcelar suas compras em 6x sem juros e caso pague no Pix ainda tem desconto. Agora com o Nube 5 você tem um desconto cumulativo em 5% em todo o site. Corre lá e confere, o link está na descrição. Fala gurizada, beleza? Segunda-feira a gente começando uma semaninha aqui sacana, tá? Sacana, sacana. Hoje é segunda com vibe de sexta, tá? Deck explorador baseado nesse combo degenerado que surgiu aí esse fim de semana e vocês estão vendo primeiro aqui no Magic Noobs, tá? Arquidemônio de Dross, 4 mana, 6, 6 voar. Quando ele entra no campo de batalha, ele entra com 4 marcadores de besuntado. No início da minha manutenção eu removo 1 e em seguida se ele não tiver nenhum marcador de besuntado eu perco o jogo. Toda vez que uma criatura e componente controla mói o controlador perde 2 pontos de vida. A parada é a seguinte aqui time, ele entra com 4 marcadores. Na minha próxima manutenção e a partir dela eu vou perdendo 1 marcador por manutenção. Quando eu chegar a 0 eu perco o jogo. A ideia aqui é fazer a alteração metamórfica porque essa aura ela encanta uma criatura que a gente vai dar alvo em uma criatura do oponente e a gente vai fazer com que a criatura do oponente se torne por si um arquidemônio de Dross. Ah, Chernão, ele vai ter um 6, 6 voar e não sei o que e tal. Gurizada, vamos conversar um pouco sobre regra aqui. Quando a gente copia uma permanente, essa permanente copiada ela entra sem marcadores, tá? Então o que vai acontecer aqui? A gente vai dar alvo da alteração metamórfica numa criatura do oponente, vai copiar um arquidemônio de Dross, dando de presente pra ele no 6, 6 voar. Só que o 6, 6 voar dele vai entrar, vai estar sem os marcadores de óleo. Então a gente vai passar o turno pro oponente, na manutenção ele vai checar esse trigger aqui no bichinho dele, vai ver que tá sem marcador e ele vai perder o jogo. É simplesmente isso. E a nossa Shell aqui é basicamente um Dmir Control, tá? Com Bounce, Opt, Descart, Removal, Anula, etc, etc. Esse é o nosso combo, a gente vai dar de presente pra ele um 6, 6 voar e em resposta no próximo turno ele vai perder o jogo. Beleza? Vamos ver essa brincadeira funcionando, sem mais delongas, bora lá. Muito bem, a nossa primeira partidinha vai ser contra Oriolanton. Oriolanton, Oriolanton, não sei, não sei. Essa mão tem o combo, né? Essa mão tem o combo, a gente vai. Então a gente vai aí de túmbulo aquático na 1, tem pântano na 2 pra deixar ou fazer desaparecer aberto. Montanha, montanha tem bicho. Montanha tem bicho. Isso é importante. Não vai fazer nada na 1. Perfeitamente. Outro Anula, isso é muito bom. A gente garante aí a... A... Lange na 3, né? O terceiro Lange Drop. Ah, deu aquela bugada. Charco do Naufrague. Ah, Ráquidos. Será que vem Cise? Será que vem Discartersons? Veremos. Veremos, veremos, veremos. Não vai fazer nada. Litorais é legal, entra em pé. Aí, beleza. No turno 4, a gente tem o Arquidemônio. E seguimos aqui, né? Seguimos aqui. Terreninho virado. O oponente não faz nada. Cise é bom. Eu posso fazer aqui o Arquidemônio, mas eu acho que eu quero... Bom, tenho dois, né? Dá pra fazer um. Vamos ver se ele... Se ele sofre de alguma revelia, né? Ficamos todos tapados aqui. Vamos ver se ele tem o Removals. Tem o Removals, então. Aparentemente, já que a prioridade passou pra ele. Perfeito. Demover. Perfeitamente. Perfeitamente tem o Removals. Então, é um Ráquidos com Removals. Tem um de vida. Isso não me importa. Se eu comprar o terreno, eu faço Cise e Arquidemônio. Palavra de poder matar. Vamos dar um Cise aqui. Vamos setar a coisa pros próximos turnos aí, né? Vamos ver se ele tem bichinho na mão. E aí, amigo. Vamos ver. Beleza. Gente do céu. É, o meu bichinho tem voar. É um LD, mano. Palavra do poder não pega, porque ele é um demônio. Defenestrar não pega, porque ele voa. Isso aí dá 4 de dano, não pega. Escompromancia e choca. Ele pode dar um raio do demônio. Um raio demoníaco. E um choque. É o que ele pode fazer. Se ele vier de LD... O que eu vou tirar aqui? Eu até poderia tirar... Tirar... Vou tirar o LD. É... Se ele fizer... O... O... O raio demoníaco mais o choque... Eu... Ele é 2 pra 1, né? Então, assim, ele perde o turno inteiro, perde duas cartas e eu perco um bicho. Ainda me sobram dois. E ele não tem bicho na mão, né? Isso é importante. Então, tipo, eu não preciso ter tanta pressa aqui. É... É... Hã... Ele é moníaco, 4. Choque, 2. Vou passar. Destrói o terreno, o alvo. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Shieldredersons. Porcarias, né? É... Eu quero... Eu vou tentar encantar a Shieldred dele, mano. E eu sempre tenho uma palavra de poder pra resolver isso. Tá. Beleza. Show. Eu vou tentar fazer o arquidemônio aqui. Porque aí, se ele quiser gastar dois burnies por mim, tá beleza. Eu vou ser um pouco penalizado. Se ele fizer isso, né? E eu comprar uma land no próximo turno. Porque daí significaria... Que eu poderia fazer isso no próximo turno. Mas, de qualquer maneira, ele perde o turno todo dele agora pra matar o meu bicho. Se for o caso. É isso que ele deve estar avaliando, né? Porque, no fim das contas, é que... Se ele não fizer isso, eu ganho o jogo, né? Essa é a parada. Então, acho que talvez valha a pena arriscar. Ele deve pensar... Ah, eu aguento aí... Um... Um ataque 6-6 e tal. Posso, de repente, destruir uma land. Olá, amigo. Posso destruir uma land. E aproveitar que ele tá tapado. É o... É a aposta, né? Ele pode apostar sobreviver a mais um turno. Ou ele pode se livrar do meu bicho. É, ele vai se livrar do meu bicho. Preferiu jogar safe, né? Porque é aquela coisa. Se ele não joga safe, ele perde. O quanto ele tá consciente disso, eu não sei. Mas, enfim. Próximo turno... Eu mato essa Shell Dread. Exatamente. Vou levar dois de dano aqui. Whatever. Mato o bichinho dele. E ainda tem o fazer desaparecer aberto aqui pra qualquer coisa, né? Passo a vez. Esse jogo tá um pouco estranho, né? Tá um pouco bizarrinho esse jogo. Mas, enfim. Passou a vez e veio outro arquidemônio, mano. Será que eu arrisco? Bom, acho que eu não vou arriscar, velho. Eu não tenho o fazer desaparecer de backup. Ele não tem bicho. Nenhum dos removals dele resolve o meu bichinho. Pelo menos os que estão revelados. Mas eu prefiro dar uma segurada. Acho que eu prefiro jogar safe aqui também. Até porque ele tá com 23 de vida, né? E eu não consigo matar ele com ataques. Incêndio purificador. Eu vou gerar aqui uma mana. Eu vou buscar o terreno. Deixei de comprar a cartinha dele. Beleza. Se ele fizer alguma coisa, eu tenho meio que disappear. Achou o quinto terreno dele. A polenta tá brincando enlouquecidamente com o pratinho de planta dela. Espero que o microfone não esteja captando. E aí, Oriol Anton. Vai passar a vez. É isso? Passou a vez. Sise. Fazer esse Sise aqui. Eu vou a 8 de vida. Eu vou a pouca vida, no real. A queda de Krug. Palavra do Poder. Tá, isso daí não me incomoda. Inferno duplo. Copia mágica, né? E dar golpe duplo pro bicho. A queda de Krug. Eu vou tirar esse inferno duplo, mano. Vou tirar esse inferno duplo. Vou fazer o meu demônio. Porque ele não tem removal pro demônio agora. Beleza. Se ele quiser fazer esse Berekuteco de Krug de 6 manos, ele perde o turno todo dele. Dá 3 de dano naquele jogador e 1 a cada bicho. Beleza. Eu iria a 5 de vida. Perderia um terreno. Vou torcer pra ele fazer um bicho aqui, mano. Vamos ver se ele faz um bichoso. Vamos ver se ele faz um bichoso. Tá. Destruiu um terreno. Vou a 6. Perco o marcador de óleo. Compro uma land, que é muito bom. E aí aquela coisa, né, mano? É 6-6. Beleza. Mas eu sempre posso sacrificar ele pra amular uma mágica com fazer desaparecer, né? Terreno. Tá. Estamos com 6 de vida. Isso é bem perigoso. Vamos ver se ele vai fazer a queda de Krug dele. Essa partida tá bem estranha, mano. Bem, bem estranha. Eu não tô jogando da maneira mais safe possível aqui. Confesso. Mas é porque eu preciso aproveitar caso ele faça um bicho, né? Perfeitamente. Fazer desaparecer. E é isso. E aí se ele fizer um bichinho... O lance dele fazer um bicho, mano, é que se ele se ligar do combo... Ele tem os removals pra dar removals no bicho dele, né? Será que ele se liga disso? Terreno. Tá. Tem a land dele ali que destrói terreno também, né? Tá. Eu posso usar o revolt do push pra matar o meu bicho também, né? E eu acho que é isso que vai ter que acontecer, mano. Eu acho que é isso que vai ter que acontecer. Vamos ver o que que acontece aqui. Ele foi a 5 de vida. E eu não tenho mais ataque com esse arco de demônio. Vamos ver o que que acontece. Incêndio purificador. Beleza. Eu vou gerar uma azul aqui. Se ele não tirar nenhum marcador de óleo, eu perco o jogo. É. Próximo turno eu já perco o jogo. Então eu vou pegar a land aqui. E o que que ele vai fazer? Ovo fumegante. Ah, e por um turno, time. Por um turno, mano. Eu vou ter que matar meu bicho aqui. Exatamente. Exatamente. Vou ter que matar meu bicho, velho. Putz, por um turninho, hein. É como eu falei, é 0-4, né. Ele tem o Elidir, tem a palavra do poder. Se ele se ligar no que vai acontecer... Land, tá. Se ele se ligar no que vai acontecer... Ele pode matar o próprio bicho dele. E aí eu perco, né. Um 6 de vida. É pouca coisa. Mas enfim, eu realmente espero poder combar aqui pra mostrar pra vocês. Outro push. Tá. Se puxa e resolve o bicho dele. Não é das piores. Vamos ver o que que ele vai fazer aqui. E ele já comprou todos os terrenos do mundo pra poder se livrar de se fazer desaparecer, né. Leão de vida, isso não me importa. Belezamente. Land. Land é bom. Entra virado. Passamos a vez. E aí a parada é a seguinte aqui, né, time. Se eu comprar o Arquidemônio... Estraia criatura alvo sem voar, né. É. Ele tem todos os removals pro bicho dele. E nenhum dos removals dele mata meu bicho. Seizing. O que que você comprou aí, mano? Eu vou a 4 de vida. Isso é muito perigoso. Repreensão trovejante. Tá. Isso não pega meu bicho. Mas pega o bicho dele. Então eu vou tirar aqui. Vamos tentar tirar os removals dele, né. Vamos tirar aí esses removals da mão dele. Me dá o demônio, time. Me dá o demônio, Arena. Ai, mais uma alteração. Que sufoco, mano. Que sufoco, véi. Que sufoco, véi. Será que eu vou conseguir combar? Será que eu vou perder? Deixando o oponente a 6 de vida. Depois ele ter 23. Passou. Tá. Meu turno. Antecipar é bom. Antecipar é muito very good. Olhamos as 3 do topo. Vamos pegar a land, eu acho, né. Vamos pegar a land. Vamos fazer a land. E vamos passar a vez. Tenho 1, 2, 3. Ainda tem mais um demôniozinho no deck. Tem um bicho no deck, mano. Se ele remover esse bicho, a gente não ganha mais. É sobre isso. É sobre isso. Eu acho que eu fiz algumas escolhas não tão corretas aqui. Mas eu fiquei tão animado com o combo que eu preferi tentar meter o louco. Mas vamos lá. Compramos. Land. Fazendo TN e passando. O bom é que aqui os LDs dele também não tem mais tanto efeito, né. Então... Eu acho que ele tem mais cartas mortas na mão do que eu. Se bem que 4 alterações é meio bizarro, né. Eu só preciso de uma. Puxa. Tá. Mais um removal. Eu não vou matar o bicho dele, mano. 3, 6, 7, 8. A gente vai descartar um fazer desaparecer aqui. E passamos. Tá. E aí, meu amigo. Vai passar também. Nessa altura do campeonato, a gente deve ter pego todos os remurros do universo, mano. Mana vai. Opa, pai. Opa, pai. Joguinho de comadre aqui. 3, 6, 7, 8. Ele também tem 8 cartas na mão. Ele vai dar um LD. Provavelmente. Pra não descartar, né. Pra não descartar. Pra crescer o bicho dele. Se esse bicho dele se tornar uma ameaça, eu tenho todos os removals possíveis, né. E assim, ele com 6 de vida. O meu arco de demônio tem 3 turnos pra bater 6, né. Então... Dá pra fazer alguma coisa. Dá pra tentar, pelo menos. Meu turno. E aí? Eu quero matar o bicho dele. Essa é a questão. Acho que eu não quero. Land. Tá. Mana vai. Mana vai. Tem 4 marcadores essa birosca. Tá bom. E aí? Mana. É aquela coisa. Se ele tiver 2 burners, eu também me lasquei, né. Eu tô vivendo aqui perigosamente de uma maneira sem explicações. Com o bicho dele, eu não tô me importando. Meu turno. Já sabia. É muito bom. Vamos profetizar esse já sabia. Pra não precisar descartar nada. Então, aqui é uma segurança pra um removal dele. Eu tenho 3, 6, 9 manas. 4 pro demônio. 2 pra alteração. E sobram 3. Então, eu tenho... Se eu comprar o demônio, eu tenho o demônio, alteração e um backup de counter. Um backup de counter. Vamos lá. Existe um mundo, time. Existe um mundo. Vamos ver. Meu turno. Ele vai descartar. 3, 6, 7, 8. Vai descartar. O que você vai descartar, amigo? Antecipar. Antecipar é bom, mano. Antecipar é bem bom aqui. Eu acho que eu só vou passar... E vou descartar uma alteração. Esse antecipar aí pode me dar um demôniozinho, né? Que isso. Aqui eu tenho counter de backup, como eu falei. Eu tô numa situação até bem ok, tá? 3, 6, 7, 8 cartas na mão no nosso oponente também. Ele não vai flipar o bicho dele. Agora, pelo menos. Que é muito bom. Então, a gente vai de antecipar aqui. Maravilha. Maravilha. Antecipar. Podia vir o demônio aqui, hein? Outro antecipar. Beleza. Pô, eu tô olhando as 6 do topo. Né, mano? Tô olhando as 6 do topo e... Ah! Tá aí a criança. Tá aí a criança. Maravilha. Próximo turno, time. Vamos ver o que ele vai descartar aí. Tá. Beleza. Aí é isso. A gente vai pro abraço, né? Arquidemônio. Tomara que ele só tenha um removal. Tomara que ele só tenha um removal ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Resolveu. Tá. Alteração. Encantamos o bicho dele. Encantamos o bicho dele. E aí, oponente? O que você vai fazer? Não mata meu bichinho, velho. Por favor, chegamos até aqui. Deixa a parada resolver. Destrói a criatura alvo. Eu vou anular esse removal. Por favor, que seja o único. Que seja o único. E ele vai flipar esse ovo, né? Ele vai flipar esse ovo. Ok, anulamos. Resolve. Não tem mais removal. Ele não tem mais removal, time. Ele não tem mais removal, time. Resolveu. Copia você. Resolveu. Resolveu. E agora? E agora, time? E agora, mano? E agora, mano? Você tem mais um removal, velho? Ele tinha mais um removal e não matou meu bicho, mano. Boa, Alec. Boa, Alec. Alec. Tinha que ter matado meu bicho antes, irmão. Ele acha que vai bater 6, cara. Ele acha que vai bater 6 e vai ganhar, tá ligado? É isso que ele acha que vai acontecer. Mal sabe ele. Vai, mano. Oreo, Anton. Oreo, Anton. Ah, velho. Ele não matou meu bicho, mano. Ele tinha dois removers e não matou meu bicho. E ele acha que vai me ganhar. Hi, 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 hi. Mão jogo, moleque. Toma. Cara, ele vai passar a semana inteira tentando entender o que aconteceu, cara. Ah, mas eu matei o bicho dele. Ah, ah, ah. Ah, mano. Que legal. Que massa. Que massa. Esse é o bom de usar interações que pouca gente conhece. Vai-se embora, mano. Vamos para mais uma. Vamos para mais uma que eu fiquei animado agora. Perfeitamente. Ferdraki. Olá, Ferdraki. Tudo bem? Como estamos, Ferdraki? Como estamos a estar? Esperança Evanescente Opt. Tem Scry da Esperança, tem Opt, tem o Sisi, tem Remu. Dá para manter, né? Vamos fazer aqui a Colmeia. Se bem que eu acho que o Charco era mais interessante, né? Porque a Colmeia é trempada na 2 também. O Charco não. Então a gente vai fazer o Charco do Naufrágio. Ele entra viradinho. Passamos a vez. Ferdraki. Delver. Tá bom. Outro Charco. Vamos fazer esse Acolmeia. Eu vou fazer esse Bounce no Delver para dar o Scry. Push. Mano, eu já tenho 2 Remuvas, mano. Eu quero evoluir meu jogo. Se ele fizer o Delver de novo, a gente pode dar o Push no turno dele mesmo. Lende virada. E passou. Tá. Litorais. Perfeito. Muito bom Droll. Passamos a vez. Consider. Tá bom. Considerastes. Deixou o Consider no Grave. Comprou uma outra carta. Acho que ele quer Lend, aparentemente. Por isso que ele não fez o Delver. Tá. Pagou 2 de vida. Lança Veloz do Monastério. E vai passar, né? Tá. Push. Não. Vamos esperar ele gastar uma mágica. Dezinha, hein? Opt. Beleza. Optastes. Deixou no topo. Deu o Draw. E a única mágica, né? Beleza. Então, puxizinho. Tens a proteção. Shut up. Vou postecer. Tá. Deu mais um, mais um. Eu vou dar um opt aqui. Oh, tererê. Que delícia. Beleza. Eu vou bater bastante aqui. Bateu 4. A gente vai 16. Tá beleza. Tá suave. Eu vou fazer o Demônio. Não. 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 Delver. Tá. Belezamente. Bateu 1. Bateu. Tá bom. 1 eu levo. Beleza. É meu turno. Antecipar. Antecipar é legal. Vamos dar um Cease nele aqui. Vamos ver o que ele tem. Se quiser anular, anule o Cease, mano. Anule o Ceasersons. E aí? E aí? Olha que é. Ah. Tá difícil, né, amigo? Esperança Evanescente no Delver. Tá. Provavelmente para dar o Scry. Robustecer. Ah, não. Ele tá se livrando das mágicas dele, mano. Cara, que estranho essas jogadas aí. Ele vai ter... Uma carta na mão apenas. E eu vou matar esse Delver. Ele vai ficar com uma carta na mão apenas. Eu acho que ele deveria ter segurado, mano. Essas mágicas aí. Até porque ele tinha o Robustecer. Enfim, cara. Não sei se a jogada dele foi a melhor. É uma Land. Beleza. Antecipar. Meio que disappear. Vou pegar Land. Porque a Land me garante combar em um turno só, né? A Land me permite combar em um turno só. Deu top deck no Delver. Vai bater um. Fui a doze. Perfeitamente. Ele foi a dezoito. Tumulo aquático. Tá bom. Entra virado. Demôniozão. Ele tem dezoito de vida, que é exatamente o que eu tiro em três turnos. Então tá suave. Vai flipar o Delver? É, não flipou o Delver. Beleza. Então ele não tem um bloco com voar. Dragão Silphid. Ok. Agora ele tem. Mas daí eu preciso matar esse Dragão Silphid, né? E aí, mano? Qual é que é? Qual que vai ser? Ferdrake. Olha aí. Que delícia. Que delícia, mano. Ah, não. Pera. Ele é Dragão. Eita. Preula. Perte dois de vida. Ativamos aqui o Bereko Tep. E batemos com as duas, né? Vamos exilar alguma coisa do Grave dele. Tanto faz. Batemos nove. Ele levou, mano. Ele levou. Eu acho que ele tá querendo me matar, né? Mas com doze de vida fica bizarro. Massa. Concedeu. Maravilha. É o Bit Down, né, mano? É o Bitas. É o Bitas que chama. É o Bitas Down. É, amigo. Ezzet Prowers, velho. Ezzet Prowers levando uma coça do nosso demôniozinho. Beleza. Não é a Wincon District que eu queria apresentar pra vocês, mas também funciona, tá? Ele é um 6-6 voar por quatro manas, afinal de contas. Bora pra mais uma. Perfeitamente. Pancake Carry Bakery. Pancake Carry Bakery. Nossa Senhora. É, você joga primeiro com Arquidemônio, antecipar e push. Todos os dias da minha vida, mano. Vamos fazer aqui uma coméia do olho tirano. Passamos a vez. Próximo turno tem ilha. Nós temos um push caso ele faça mana elfo ou qualquer coisa degenerativa da Copeta. Mana elfo, velho. Caraca, que boquinha. Pushzão. Perfeitamente. Vamos fazer uma ilha. Make disappear. Belo draw. Belo draw. Vamos ver se ele faz alguma outra coisa. Ah, é Gru. Caryatid. No bad server. No Caryatid for you. Ah, essa referência. Quem é que pega essa referência aí, mano? Antecipar é bom. Eu vou fazer a Dual Land, a Shock Land virada. Não quero perder vida. E aí, com esse antecipar, eu quero garantir que eu faça a alteração, né? Gru é um deck costumeiramente cheio de bichos. Então, eu acho que não teremos tantos problemas, assim, pra encantar alguma coisa dele. Pancakeary Bakery. E aí, oponente? Tá. Ganhou um de vida, perfeito. Não vai fazer bicho. Antecipar. Show. Esperança evanescente. Vou pegar esse bounce aqui. Vai que ele faz alguma coisa perigosa. Opt. Vou passar. Tem o antecipar ali. Eu tenho o bounce. Eu tenho o opt. Eu consigo fazer as três mágicas do turno. Goreclaw. Goreclaw é bacana, hein? Opt. Fazer desaparecer. Deixar no topo. É uma boa proteção. Antecipar. Alteração. Ela veio. Beleza. Agora eu vou fazer esse esperança evanescente. No meu turno, eu faço o arquidemônio. Vou torcer pra ele fazer o Goreclaw de novo. E aí, eu encanto ele, né? E aí, eu encanto ele. E aí, amigo? E aí, amigo? Pancakeary Bakery. Hora da verdade. Situação muito parecida com o primeiro game, né? Será que ele vai jogar na defensiva? Será que ele vai tentar matar meu bicho? Será que ele vai pensar... Ah, eu consigo lidar com 6x6 em dois turnos. Terreno, tá? Ele arriscou o time. Boa, Alec. Boa, Alec. A gente ganhou, mano. Olha o combo como é que vem. Encantamos o bichinho dele. Copiando o nosso. E... Bom jogo, mano. Ah, Alec! Olha aí, olha aí. Gurizada, era isso. Combo degenerado. Espero que vocês tenham gostado pra começar bem a nossa semaninha, tá? Deixa aí nos comentários o que você achou. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve, dá aquela força. Uma excelente semana para todo mundo. A gente se fala. Um grande abraço. E... Até... A próxima.